Em tempo de férias escolares, os mais pequenos continuam a ter atividades desportivas, mas fora da escola. Neste caso, falamos de aulas de natação em casa, lecionadas por uma professora que começou a deslocar-se a casa dos alunos na pandemia. O verão é sempre sinónimo de pausa para todos, mas para os mais pequenos esta altura significa, sobretudo, descansar, aproveitar o bom tempo, estar com os amigos e ganhar força para o arranque do novo ano letivo. Mas no meio de tantas atividades, continuar a praticar exercício físico no verão também é importante. Rita é professora de natação e foi na pandemia que começou a deslocar-se a casa dos alunos que praticam a modalidade. Muitas piscinas municipais ficaram sem as aulas para as crianças e os pais queriam arranjar soluções. Eu, como não tenho a minha própria piscina, lembrei-me desta solução e então dirijo-me à casa das pessoas e dou as aulas aos mais pequenos no seu conforto do seu lar. A pequena Alice, de 5 anos, pratica natação desde os 4 e foi durante o primeiro confinamento em 2020 que começou a ter aulas na piscina de casa. Na minha experiência, os 3, 4 anos é a idade ideal, porque eles à partida ainda não têm grandes medos nem traumas e conseguem-se adaptar a tudo muito facilmente. Qual é que é o valor de cada aula? O valor depende. Na zona de Lisboa é 30 euros aula avulso, mas depois tenho também um pack de mensalidade ou um pack de 6 aulas. Depois tenho uma zona 2 à zona de Cascais e zona 3 à zona de Sintra, por aí. Uma prática que oferece várias vantagens. Inicialmente nós tínhamos bastante interesse que a natação fosse um desporto a manter na rotina da Alice. Entramos em pandemia, na altura em que decidimos que introduziram a natação e foi nas redes sociais, através das redes sociais, que nos cruzámos com a página da Rita. Este é muito interessante, uma vez que aqui o nosso prédio usufrui de uma piscina interior e, neste caso, podíamos usufruir de uma aula em privado com maior segurança, uma vez que estávamos em pandemia e não invalidando aqui a opção da natação como desporto. De que forma é que estas aulas têm sido importantes para o crescimento dela? Muito importantes. A natação é um desporto muito completo. Em termos de segurança, uma vez que também gostamos de praia e frequentamos bastante a praia ao longo do verão, e também por uma questão do desporto em si, das mais valias, é saudável. Com alunos entre os 3 e os 7 anos, Rita diz que as crianças devem aprender a nadar entre os 3 e os 4 anos. O que notamos é isso, é precisamente muito mais à vontade, uma segurança muito maior para nós também, não é? Ficamos muito mais tranquilos em ambiente de piscina, água do mar, iras à praia. Está muito mais desenvolta, muito mais segura. Em termos de... aqui o crucial, eu penso que seja a parte da respiração, o saber respirar debaixo da água, o não entrar aqui num momento nervoso e correr menos bem, a segurança e a autoestima também. Seja no verão ou no inverno, o importante é mesmo continuar a mexer o corpo.